O Ministério Público da Espanha pediu a prisão do ex e do atual presidente do Barcelona no processo que investiga a contratação de Neymar há dois anos. Sandro Rossell, que presidiu o Clube Catalão quando o atacante brasileiro foi contratado, pode pegar sete anos e três meses de prisão. Rossell deixou o comando do Barcelona depois que as denúncias de sonegação fiscal na compra do crack ganharam força. No lugar dele, assumiu Josep Maria Bartomeu, que pode ficar dois anos e três meses detido. Rossell, Bartomeu e o Barcelona são acusados de não declarar 13 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais durante a negociação com o Neymar. O Ministério Público espanhol pede ainda que o Barcelona pague uma multa de 22 milhões de euros. Alheio à polêmica, Neymar se apresentou hoje à seleção brasileira em Paris, onde participa de um amistoso contra a França na quinta-feira. Esse caso, na opinião de vocês, mostra que não é aqui só no Brasil que tem corrupção. Às vezes a gente fala tanto da corrupção brasileira, mas em outros países também existe, né? O mal que não é exclusividade nossa. O Ministério Público é anticorrupção. Lá tem o Ministério Público anticorrupção. O Ministério Público é aquela parte que é anticorrupção. Quer dizer, não é exclusividade nossa, mas o tratamento que se dá é diferente. Sem dúvida. Lá está específico. Está lá, está pronto para punir, para investigar, para tudo. Como é que você vê essa história? Eu acho que é fundamental para o mundo do futebol. O que lava o dinheiro, inclusive o crime organizado no futebol, não está escrito. A máfia russa em ligação com os clubes ingleses. É um negócio escandaloso e tal. Tem jogadores brasileiros, o Jô foi contratado uma vez por 60 milhões. O Jô, que mal consegue levantar uma bola. Então, é muito importante que está ocorrendo. Na Espanha seria muito legal que no Brasil a gente adotasse algo parecido, porque o que lava o dinheiro no Brasil não está escrito. Aqui no futebol brasileiro, inclusive? Ah, tem casos terríveis. E basta lembrar a CBF por quem é dirigida. Não sei muito longe. Você vai na CBF e você vai encontrar tudo isso. Inclusive, o Rossell era assim com o Ricardo Teixeira. Com o Ricardo Teixeira, que recebeu dinheiro para a Copa do Catar e até hoje foi subornado e a Copa vai ser no Catar. Lembrando, por último, que a FIFA declarou que o maior lucro que ela teve na exploração de jogos da Copa do Mundo foi no Brasil. Fantástico.